Música Especialistas em diversas áreas se encontraram de forma virtual em mais um dia de programação do 5º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. O evento é uma promoção do Parlamento Catarinense por meio da Escola do Legislativo. Na primeira palestra, o médico pediatra Sullivan Mota falou sobre a importância do vínculo familiar para o desenvolvimento da criança. De acordo com o palestrante, nos primeiros anos de infância, há períodos críticos de sensibilidade quando o cérebro em desenvolvimento demanda um certo tipo de estímulo para criar ou estabilizar algumas estruturas duradouras, como emoções importantes para a interação humana. E o período de amamentação tem um papel fundamental nesse processo. E não existe nada mais oportuno a se desenvolver o afeto, a carícia, o tom de voz que embala a criança, o tom de voz que conversa com a criança, o batimento cardíaco da criança, o calor materno do corpo da mãe e a estimulação pelo que a mãe produz pelo som, produz pela visão que o olho da criança vai ao encontro do olho da mãe no momento da amamentação, e ela estimula, geralmente ela passa a mão no corpo da criança, esse momento é ímpar. Esse momento é de uma importância incrível, esse momento que a mãe está amamentando seu filho, é um momento único. Outra palestra abordou os direitos e deveres das gestantes e lactantes à luz da nova reforma trabalhista. De acordo com a juíza do trabalho, Zelayde de Souza Filipe, houve apenas duas alterações nesse sentido. Uma delas foi a autorização para as gestantes e lactantes trabalharem em locais insalubres, desde que autorizado por laudo médico, e outra mudança foi a inclusão de intervalos de amamentação para mães adotantes. Apesar de apenas dois dispositivos alterados, na prática, a reforma trabalhista trouxe muitos efeitos negativos aos direitos das mulheres grávidas. Embora o trabalho da mulher alterou só dois dispositivos, mas a reforma trabalhista alterou muitos, mais de 100 artigos. E vários artigos que ela alterou foram relacionados ao contrato de trabalho e à forma de contratação. E ela permitiu, um dos grandes efeitos da reforma trabalhista foi flexibilizar as formas de contratação. Ela permitiu formas mais flexíveis, formas precárias, formas que a mãe, o trabalhador, a trabalhadora, o trabalhador não tem proteção social. Os trabalhadores autônomos, ela permitiu contratos intermitentes, permitiu contratações sem registro. E essas trabalhadoras que trabalham sem registro, elas não possuem direito. Ainda durante a programação do dia, os participantes assistiram a outras duas palestras. Uma sobre a amamentação sistêmica no Brasil, ministrada pela fonoaudióloga Luciana Assuit, e outra sobre a ação estratégica no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, feita pelo coordenador da Rede Global de Bancos de Leite, João Guerra de Almeida. Legenda Adriana Zanotto